Olá meninas e meninos, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a vitrine e a VP completa, tá? A vitrine e VP 6 de 2020, tá bom? Eu vou deixar o Instagram da Renata passando aqui. Se vocês puderem, vocês sigam a Renata lá no Instagram, vocês vão ajudar muito, tá? Ela sempre tem as vitrines, as prévias em primeira mão, sempre é a primeira a postar, tá? Então eu gostaria muito que vocês fossem lá no Instagram da Renata, seguir ela pra ajudar. E do jeito que ela ajuda a gente, né? Eu gostaria que vocês também pudessem ir lá e ajudar ela também no Instagram dela, tá? Ela faz cestas, né? Pra quem mora aqui em São Paulo e quer comprar às vezes uma cesta bem bonita pra lá de café da manhã, pro marido, pro filho, pro tio, pro pai, pro irmão, enfim, tá? Ela faz umas cestas bem bonitas. E eu gostaria também, né? Contar com a ajuda de vocês, pra vocês estarem indo lá no Instagram dela, dar aquela focinha, tá bom? O meu Instagram também vai estar passando aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo de breve, que é sempre que eu posto aqui, sempre em primeira mão, ajuda com o like, se inscreve aqui no canal também pra fortalecer o canal, tá? A sua ajuda é muito importante aqui pro canal crescer, pras outras pessoas conhecerem o canal. Então bora lá, fiquem aí com a prévia da vitrine IVP6 de 2020, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Um beijo e bora lá! Tchau! 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 Tchau!